Jair Tavares, outro lado de Tiago Araújo, pode ir para o gol Jair, vai Jair Tavares atirar o gol! Marca o Benfica, Jair Tavares a disparar por ali fora e ao minuto 78. Jair Tavares, que nem um foguete, a fazer o primeiro gol do jogo, Jair Tavares 1-0. Excelente, finalmente o Benfica a fazer aquilo que se impunha, a jogar Prato, que numa transição ofensiva, eu diria irrepreensível, exemplar daquelas que vêm nos livros, uma transição ofensiva letal que só parou mesmo no fundo da rede da Bolonense de Estado. João Monteiro nada podia fazer, Jair Tavares muito rápido a conseguir isolar-se aqui sobre a direita e a colocar no posto mais distante de João Monteiro, a fazer o primeiro golo. Primeiro, lá atrás, o Benfica a defender bem, organizado em termos defensivos, os dois centrais com um papel neurálgico, primeiro Pedro Ganchos a fazer um corte importante.